Beleza pessoal, então com tudo isso aqui que a gente viu, opa, agora sim a gente pode evoluir a nossa aplicação que nós estamos trabalhando. Veja pessoal que a gente nem sequer ainda entrou na parte de dar um Ctrl V aqui para depois, qualquer coisa a gente pode vir aqui para dar uma olhadinha. Então é o seguinte pessoal, vamos voltar para o nosso projeto aqui de IP, com isso aqui, ufa, finalmente está aqui o nosso projeto. Voltando para cá, vejo que tudo aquilo lá, só para a gente poder entender um pouquinho mais a parte do timer, eu não quis misturar as coisas. Então, primeira coisa, isso aqui tudo, isso aqui a gente vai deixar desativado, certo? Consequentemente o Provider Connection vai ficar desativado, esse cara aqui vamos deixar desativado, nada ficará ativo. Então aqui, essa parte aqui de conexão externa. Veja que aqui, isso é fdconnection, até tu pode deixar porque aqui ele está acessando um arquivo interno, então não tem problema, ele vai estar ali, né? Isso aqui não tem problema nenhum, mas claro que se tu quiser deixar melhor ainda, pode também deixar desativado e fazer via programação. Mas a parte crítica realmente está aqui, tá ok? Então como vocês já sabem, a gente vai usar um timerzinho, já vamos botar um timer aqui. Ele vai estar desativado e vamos fazer com que, vamos deixar aqui a 1000 mesmo, tá ok? Bom, então está aqui o nosso timer que depois a gente vai usar ele, tá? Então vamos lá na nossa programação. Então é o seguinte, vejam que, vamos raciocinar juntos aqui, tá? Então, voltando para aquela ideia antes aqui, o cara vai editar o nome e o e-mail. Então veja que se ele entrar aqui é porque, na verdade, ele não tem esse cadastro, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, para ele não demorar e para a gente gravar com certeza os dados, vamos começar pelo SQLite, vamos gravar aqui no SQLite, tá? Olha só, o que ele vai fazer? Pá! Vai gravar os dados no SQLite, certo? Então veja que aqui, a princípio, ele vai gravar os dados no SQLite, esse dado aqui é n. Depois que ele gravou isso aqui no SQLite, certo? Depois que ele gravou isso aqui, aí sim vamos fazer com que ele starte aqui o nosso timer, certo? Então a gente vai dar um timer, que é o nosso timer1, né? Ponto enable, certo? True, então a gente está mostrando ele, tá? E aí, vamos aqui no timer dele, aqui no evento, um timer. E aqui, aqui sim, então nós vamos fazer essa inserção aqui no banco de dados, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, aqui é que nós vamos mandar, então, ele conectar, tá certo? Então veja que naquele arquivo, o texto aqui, aqui na parte da conexão, o que nós fizemos aqui? A gente usou aqui o tente, né? Tente fazer a conexão e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Veja que, na verdade, esse cara aqui mesmo, ele tem aqui todos os componentes aqui, né? Que você pode estar fazendo por aqui também muitas coisas, mas vamos fazer aqui via programação mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que ele vai fazer? Se ele não estiver conectado, exatamente como a gente fez aqui, ó. Se ele não estiver conectado, então ele vai fazer esta conexão. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Opa! Então, vamos lá. Se, esse é meu ID aqui, TCPIPCart1.connected, né? Se for igual a falsa, ou seja, se ele não estiver conectado, então, nós vamos mandar ele conectar. Então, o que ele vai fazer? A gente vai fazer esse cara aqui, deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Na verdade, aqui já tem esse file ali, eu não quero. É, esse cara aqui, deixa eu dar um ctrl D aqui. Beleza. Então, olha só. Então, ele vai configurar aqui, né? Algumas coisinhas. Ele vai conectar, tá certo? Vai fazer essa, vai tentar essa conexão. Esse cara aqui, eu nem precisava, mas só para garantir, vão estar C, ID, TCPIPC, se estiver conectado. Ponto, conectado aqui. Então, aí sim, ele vai fazer, então, esta inserção aqui no banco de dados. Então, begin, end. Tá ok? Então, ctrl D aqui. Beleza. Deixa eu ver. Esse cara aqui está finalizando ali. Esse cara aqui está finalizando. Acho que esse cara aqui, eu não vou precisar. Peraí, ctrl D. Aí. Agora sim. Então, pessoal, o que ele vai fazer aqui? Então, ele vai, depois que ele gravou, depois que ele gravou lá no banco de dados, onde é que está aqui a parte que gravou no banco? Aqui, ó. Depois que ele gravou lá no SQLite, fez tudo o que ele fez, aí ele vai vir aqui no timer, certo? Aí ele vai vir aqui, certo? E aí ele vai vir aqui embaixo, no nosso amigo timer aqui. Ó, no timer aqui. Aí ele vai fazer isso aqui. E aí, para que que é isso aqui? É para a gente gravar no banco de dados, no servidor, certo? Por enquanto, ele está usando o Postgre, poderia estar na web, em qualquer lugar. Então, se o conectado for igual a falso, né? Então, ele vai fazer isso aqui. Ele vai tentar conectar, certo? Vai conectar aqui. Se ele não conseguir, então ele vai cair. Se deu certo, né? Aqui eu estou indicando se realmente estou conectado. Então, ele vai inserir na base de dados. Nossa, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na base de dados. Já faz tantas horas que eu fiz que eu já não lembro, não tenho nada, né? Então, está perfeito. Então, pessoal, por enquanto, o que ele vai fazer? Eu estou trabalhando aqui com a parte da inserção, tá? Não estou trabalhando aqui com a parte da alteração. Veja que nós botamos, está há quanto tempo aqui? Vou botar cinco segundos, né? Não ficar toda hora. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Aqui o que que acontece? Aqui o que que acontece? Deixa eu ver. Se tiver falso, aí ele vai tentar conectar aqui. Se tiver conectado aqui, aí ele vai inserir na base de dados. Depois que ele inseriu na base de dados, aí sim a gente pode até desconectar aqui, certo? Inclusive, a gente até pode vir aqui e colocar aqui um timer aqui, ó. O meu timer aqui, timer1.enable, pode ser falso, porque aí ele já fez essa parte aqui, né? Já terminou. E aí agora a gente vai, é só nós fazermos o nosso teste aqui para ver se está funcionando direitinho. Porque às vezes na teoria, né? É uma coisa, tu vai testar, dar um monte de zero. Mas pelo menos, é mais ou menos essa ideia, pessoal. Então, ele vai gravar no banco de dados. Gravou no banco de dados. Bom, agora, depois que ele fez isso, né? Agora vamos lá tentar gravar os dados no servidor web. Porque para a empresa administradora, para o professor que está implantando o sistema, enfim, o que importa são os dados que estão lá na internet, né? É isso que importa. Então, por isso, a gente está testando aqui. Beleza? Vamos rodar ele aqui. Opa! Deu quatro eros aqui. Tá, beleza. Beleza. Aqui, tá, tudo bem. Aqui vamos, por enquanto, voltar assim. Depois a gente vai ver isso aqui. Vamos salvar aqui. É que como eu copiei, essa variável já não existe mais aqui, né? Então, por isso que deu esse erro aqui. Aqui temos mais um, deve estar faltando um end aqui. Eu gosto quando dá esses eros aí, porque é aí que tu vai evoluir, né? O pessoal, às vezes, fica muito bravo que acontecem uns erinhos. E, na verdade, não. Tem que aproveitar esses eros para você realmente aprender. Bom, agora eu vou aguardar um pouquinho, tá, ok? Vou dar um pause aqui. Depois eu volto. Bom, pessoal, depois eu volto aqui para a gente continuar esta videoaula, tá, ok? Um abraço, até mais. Tchau, opa! Deu uma travadinha aqui. Agora passou. Tá bom. Valeu, até mais. Tchau.